Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal, um prazer te receber. E hoje um dia especial, porque vamos jogar pela primeira vez Assassin's Creed Mirage. Agradeço a Ubisoft que nos enviou o conteúdo para que a gente pudesse produzir em antecipado. E é possível que quando esse vídeo sair, já esteja rolando até alguma série no canal, ao vivo. Já tenha saído a nossa review também. Mas eu sei que muita gente gosta de assistir série gravada. Não gosta daquela interação que a gente fica tendo com as pessoas no chat. Então, pra você, tem esse conteúdo aqui no canal também. Não vou ficar enrolando não, que eu estou... Pra poder jogar essa série gravada, é a minha primeira interação com o jogo final. Então, eu... Vai ser especial e eu agradeço demais por você estar aqui, tá? Como vocês já sabem, nas nossas séries, eu tiro a câmera. Porque essas gravações eu utilizo pra outros vídeos e também pra review, né? Então, eu vou tirar a câmera aqui, mas eu vou continuar falando, tudo bonitinho. Bora lá! Vamos jogar Assassin's Creed Mirage... Mirage... Ah, mano... Parece mentira. Parece mentira. Vamos embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, olha isso, cara Deixa eu arrumar meu monitor aqui Pera aí Velho, olha essa imagem Que coisa mais linda Aproveita, deixa o vídeo em 4K60 Pra você poder curtir tudo Tudo, tudo, tudo E mais um pouco, tá? Vou colocar aqui em novo jogo Você já me perguntou Sobre esta memória Eu menti Disse que havia se perdido Fiquei em dúvida se a lição correta Seria passada Este homem Já viveu muitas vidas Mas ainda tem muito o que nos ensinar Se bem que ele não passava de um mero ladrão Quando chegou até nós Lutando para sobreviver nas ruas de Bagdá Sonhando com um futuro melhor Não apenas pra si Mas pra todos que sofriam na marginalidade Por um tempo ele viveu numa era de ouro No auge e no coração do Califado Amácida Raspe a superfície dourada E vai encontrar podridão por debaixo A ordem dos anciões lutou pra seguir e espalhar crueldade pela terra Os ocultos, como éramos conhecidos, resistiram Atacando nossos inimigos nas sombras Uma luta eterna Séculos atrás, ele estava em seu coração Masim Ibn Israq Ele honrou o credo O desafiou Devemos fazer o mesmo Todos nós podemos confundir as sombras que caminhamos com a luz que servimos Talvez um dia Seremos testados como ele foi Temo que a hora esteja chegando Eita, mano Mano, olha a voz do... O canto, né? Do La Itzidik Opa Cara, o que será esse bicho, mano? Calma, Bassin Respira Foi o Jin de novo? E o que o nosso amigo queria dessa vez? Arrancar a carne dos meus ossos Comer minhas tripas Ele nunca diz nada Mas sempre deixa uma marca Eu ainda o sinto tocando na minha pele Nada original Devia dizer isso a ele Esqueço o Jin por enquanto Hoje é um novo dia E temos trabalho a fazer Dervis deixou outro contrato Pra quem? Eles de novo? A gente ganharia mais dinheiro vendendo água pra Camilo O que é isso, Nihal? Você não tem senso de responsabilidade? Isso não enche nossas barrigas Não Mas alimenta a alma Vou esperar lá fora Beleza, beleza, beleza Tá, já começamos aqui então Com o que realmente, né? A gente já sabia Bassin completamente atormentado Por algo, né? Que ele não sabe o que que é Joias baratas e moedas sujas Mas a gente sabe Escolhos da vida de vigaristas Vamos esticar as pernas Bassin Mas a gente sabe, né? Que é o Jin Só não sabemos o que esse Jin é ainda, né? E tem um contrato aqui A pedido dos assassinos Eu disse a Nihal Quando ela roubou isso Que seria impossível vender Mas ela não resistiu Você disse que temos um contrato Vamos, Zong Eu me pergunto O que será que a fascinou Nessas bugigangas velhas? O sol projeta uma longa sombra Não vamos deixar Dervis esperando Não vou aguentar outra palestra Esses contratos Dervis já te deu vários Ele sabe que eu consigo Ele confia em você Isso é claro Mas você acha que eles confiam? Esses sombrinhos? Eu espero que sim Então eles deviam demonstrar Você toma todos os riscos E eles te oferecem pouco em troca Eles são libertadores, Nihal Não comerciantes Eu conheço as histórias Mas o preço da liberdade Devia ser o bastante Para nos alimentar É, ela está falando dos assassinos Mano Dos ocultos, né? Eita, que gostosinho Vamos embora Galera, é Mirage, mano Estamos jogando Mirage Caramba Sobre esse contrato Eu não quero lhe infortunar Estou apenas cuidando de você E a Sadiq Não é nenhuma inconveniência Enfrentar nossos opressores Como fazem os ocultos Você acha que vai ser Algum tipo de herói um dia? O próximo Gilgamesh? Não Sou apenas filho De um servidor público Que dedicou sua vida Ao bem de seu povo Apenas para ser menosprezado E esquecido Pai dele Mas me sinto honrado Por pensar que eu Poderia alcançar Tais alturas Só consigo almejar elas Não foi nada disso Que eu disse Mas foi o que eu ouvi Quantas aglomerações Deve estar acontecendo Algo importante O Califa foi convocado Ao Palácio de Inverno Certamente a comitiva dele Que está impulsionando Tal multidão Talvez estejam a fim De fazer doações Ah Entendi o que quer dizer Um truquezinho Para nos deixar espertos Se o contrato Não nos alimentar O Califa vai Cara Olha quanto NPC Velho O policial Deixou a bolsa dele na mesa Vamos começar Com uma fase Olha a visão de águia Olha isso Está diferente da demo A galinha Vem cá Prepare-se Vou escolher Um olho aguçado E uma mão ágil Uma dupla formidável Cara Quanta coisa acontecendo As pessoas Cara Tem bastante Ali Aquele nervosinho Ele deve ter alguma coisa De balão Vamos lá Torcer para eu fazer certo Olha lá Furto Use a visão de águia Para localizar Bolsas Com bens valiosos Que você pode roubar Quando estiver por perto Aperte triângulo Para furtar Aperte triângulo Novamente É aquele que te é Que a gente tinha Em Valhalla Para assassinar Aqui existe Para furto Vamos ver Sai vazado Que bom te ver Muito bem Você realmente é o mestre dos ladrões de ambar Ah, está com inveja Claro que não Oh, grande ladrão de bolsas Ridícula Vamos Estamos atrasados Para o derviz Acho que aqui eu vou por conta Ah Olha aí Ok Maravilhoso Vocês viram esse fluxo? Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Uma coisa tem que ver aqui Modo foto Ah A modelagem das crianças Não é zoada Que nem Valhalla Não Galera Olha aí Olha lá Finalmente Velho Finalmente Não são crianças bonitas Mas não são Aquela bizarrice Do Valhalla Cara Legal 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 A modelagem é bem feita O cabelo é estranho Em algum aspecto Aqui Está vendo ali o cabelinho É a engine Mas as crianças não são deformadas Cara Legal Legal Eu queria tirar essa dúvida Eu falei para vocês que eu iria tirar E está tirado Mano Olha aí As crianças aparentemente São saudáveis Vamos lá Ai 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 Que garoto preguiçoso Estávamos te esperando Alguém tem que planejar Nossas refeições Esperem Comida Eu não mostraria isso nos mercados Confie em mim Vaz a Dayan Ela usa muito Usa mesmo Você parece cansado Está bem Nada que uma boa aventura não resolva Do que precisam? Um livro de contas no porto Sozinho não vale nada Mas a informação que tem nele É valiosa para eles Ah, isso é muito fácil Não tem nada mais difícil Eu posso fazer mais Não me importo com seu ego Tem muitos guardas do califa aqui E você tem que se lembrar disso Você se preocupa mais comigo agora Do que quando moramos em Bagdá Minha preocupação é igual Só envelheci e cansei de esconder isso Traga o livro para cá Rápido Não conversamos sobre o meu pagamento E não vamos Não até o trabalho estar feito Você sabe como eles são Meu, então eles Ele é só um mensageiro E você ainda é só um garoto de recados Pode fazer isso sozinho Cara, estão fazendo um trabalho Para os ocultos Tá bom De um colecionador para outro Amigo Dervis Ah, as maiores belezas Podem estar escondidas Atrás de uma fachada fácil Joias preciosas Se escondem Por trás de pedras comuns Ou de lojas humildes Sabe Eu sou um colecionador De preciosidades E soube que você guarda pedra Bom, isso aqui eu acho Que não é nada demais Deixa eu dar uma olhada Com a visão de águia Aqui já Ver se não tem nada Cara, eu já vi baú, hein Moeda, beleza Ai, que legal isso aqui, velho Oh, galera Isso tá gostoso, mano Deixa eu só ver Cara, tem umas crianças Para conversar Eu vou puxar papo, galera Eu vou aproveitar o nosso gameplay, tá Tem um cara Uma criança Você está sozinha, Bassem Mutiha Para onde foi seu sorriso? O que aconteceu? Não quero falar sobre isso Ah Mas eu não vou embora Até você falar Precisamos de alguém Para compensar o ar De reclamações Que vem dos aposentos De Dervis Ele é o responsável Pelas nuvens Na sua cabeça? Ele gritou comigo Me chamou de idiota E burra Só porque eu irritei Alguns guardas Que estavam me importunando Complicado Eu teria feito A mesma coisa Você acha que ele vai Me mandar ir embora? Ah, Mutiha Você não o conhece Tão bem quanto eu Então só vou dizer Uma coisa Dervis pode parecer bruto Mas na verdade É bem gentil Ele só quer te proteger Mesmo assim Eu tenho que dar o troco O que vamos fazer? O que vamos fazer? Ah Amanhã Quando tudo estiver calmo Vamos até um telhado próximo Jogar pedras nas paredes Quando ele tentar dormir Que ótima ideia Até mais tarde, Bassin Disseram mais alguma coisa Sobre o livro de contas? Ou porque o querem? Ah, eu te conto O que me dizem, Bassin Como sempre Isso é suficiente Por que está perguntando? Hã? Eu só quero saber Com o que estou contribuindo Você os ajudou muito Nos negócios Então Vou conversar com eles Por você Olha aí Escute um conselho De alguém que já faz isso Há bastante tempo Qualquer Qualquer pessoa Que trabalhe nas sombras Só faz isso Porque precisa Diante do perigo Iminente Por exemplo Mas Trabalhando para eles Convidamos o perigo Para a nossa porta Então Temos que ter cuidado Para não deixar ele entrar Mesmo o dublador Do tio do Jin Sakai Esqueci o nome dele agora Velho Isso não é um contrato É um favor Sinceramente Eu não quero te preocupar Eu peguei o contrato Então eu vou descobrir a verdade Não estou chateada, Bassin Só não entendo Por que você ignora Seus próprios interesses Para servir aos deles Você não deve nada A ninguém Só a si mesmo Lembre-se disso Isso não é um contrato É um favor Não trabalho por migalhas Ai que louco Essa subida Nossa galera Está muito legal Fazer o parkour A escalada Está muito fácil Está muito gostoso Dezesseis caixotes Um baú Seis sacolas Da última vez Que verifiquei O livro de contas Só restavam três caixotes Deus encarregados deles Até amanhã à noite Se eles não aparecerem Vamos supor Que esqueceram as mercadorias Abram Fiquem com o que quiserem Joguem o resto fora Espere aqui Cara Cara Expressão dos guardas Estão legais Ah detecção Beleza Ok Lindo Lindo Vou ter que fugir Ainda bem que eu consigo Passar desses guardas Fracotes Dá pra chamar Dá É o mesmo botão Direcional Coletar Legal Legal Opa Chave 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 Ó Tá com o maluco ali Ó Deixa eu ver se tem algum lugar Que eu consigo entrar Tá fechado Tá fechado Tá fechado Tá fechado Tá fechado Tem alguma coisa acontecendo? Nada Será que ele não sobe aqui? Não Ele não vai Vim Olha lá mano Ele não sabe Dar o salto de fé Que da hora Boa Tem nada Aqui embaixo Opa Tem sim Tem nada Boa! Beleza, a chave é nossa. A galera olhando, cara, legal. Ah, que lindo, velho. Legal. Pega, esconde o cara. Animal, animal. É isso aí. Ali, pode ser o que eu estou... O que será que tem nesse livro de contas? Eu... Códice. Ah, olha aí, galera. Olha o Códice do game. Sobriambar, Bassin, Dervis. Olha que legal, velho. Ó, o Jean. O assustador Jean atormentava os sonhos de Bassin desde a infância, quando já temia sua aproximação noturna. Paralisado e indefeso, Bassin acordava aterrorizado pouco antes de ser consumido pelo Jean. Com medo de que a criatura um dia desce sair do suprudadelo, Bassin ansiava para exorcizar o seu Jean. Legal. Anihal. Os guardas. Pô, cara, que animal isso aqui, cara. O que é isso aqui? Dicas de ponto fraco. Pode ser... Ai, que legal. Tá bom. Depois a gente vai fuçar tudo isso, galera. Ó, nós estamos aqui, ó. Âmbar. Não consigo fazer o velho de Aviz falar sobre o contrato. Ah, o que é isso? Ah, o... Poderíamos ter alguns olhos nessa cidade Bombeiro, o que posso fazer? Ela parece importante, você devia negociar um pagamento melhor Olha a brava aí Você é um deles Aqui, parece que foi entregue hoje de manhã Tem certeza de que é o baú que está procurando? Tenho certeza Pague o garoto Se precisar roubar alguma coisa, sou o cara certo Derviz pode confirmar Ele me deu todos os seus contratos Então você fez a sua parte Posso fazer mais Dois dos meus melhores homens morreram nessa busca Duvido que um ladrãozinho se sairia melhor Então deixa eu me juntar a vocês Tem duas vagas aí Caraca, insistente Melhor eu pegar metade desse pagamento pelo insulto Obrigado, Derviz Escute aqui, Bassi Se quiser continuar trabalhando comigo, fique na sua e de boca fechada Por que se humilhou daquele jeito? De que jeito? Como um mendigo Desesperado pra que te notassem Desesperado? Mihal, sou bom no que eu faço Aquela mulher teria sorte de me ter Mas ela não quer você Você é um ladrão de rua com os pés sujos Pra que se esforçar? Por que continua se humilhando desse jeito? Porque ser ladrão de rua não é a minha maior ambição Tenho mais a oferecer ao mundo do que meus dedos ágeis Só não perceberam isso ainda Quase O que aconteceu? Ah, estávamos pescando no porto desde hoje de manhã Mas não pegamos nada O porto? Você viu ou ouviu alguma coisa sobre um baú? Hum... Ah, ouvi Um baú preto Muito lindo Uns guardas o levaram pro palácio Dublador do Atreus O que está fazendo? Eles querem um baú Então eu vou pegá-lo Aí eles vão ver Não tem como te convencer, né? Então vamos fazer isso juntos Se te pegarem no palácio de inverno Vão te matar na hora Precisamos de um caminho seguro pra entrar E eu acho que sei onde podemos achar um Isso se você tolerar que eu assuma a liderança pra variar Você não tem que se envolver, Nihal Eu sei o que pensa sobre isso É uma grande bobagem Mas parece que isso não vai te impedir Então eu vou junto Pra te irritar até você desistir dessa ideia de roubar um baú Do palácio de inverno do Califa Falando desse jeito Você só me deixa mais animado Nós vamos ou não? Vamos Mostra o caminho Esse plano é insano, Bássio Mesmo se conseguíssemos E se você se juntasse a eles E aí? Você vai nos esquecer? Claro que não Nihal Os interesses deles são os nossos interesses Você, eu e todos os outros moradores de rua Já foram deixados de lado Vivendo de restos e água suja Posso ser um instrumento que nos vê fora dessa vida Que vê que Jacibe pode usar seus talentos para ser um artesão de verdade Que vê que bons homens não são descartáveis como meu pai foi E que nenhuma criança devia ficar pensando no dia de amanhã Eu entendo o que quer dizer, Bássio Mas você fala de um mundo que não pode existir Furtividade social Cara, as cores estão bem vivas Aqui Vamos esperar o anoitecer O lugar que você está não traz boas lembranças? Faz pouco tempo que estávamos aqui vendo nossos espólios Sob o céu noturno Exatamente assim Naquela época o risco era menor E o prêmio também Bem, antes de você receber o seu prêmio Tem que chegar até ele E até onde eu sei Pra isso vamos precisar ser criativos Sempre dá pra tentar o portão da frente Você vai ter que me contar se isso funciona pra você Aonde você está indo? Tive uma ideia Se você não tiver nenhuma É melhor seguirmos a minha Espera Tá Infiltre-se no palácio de inverno Os ocultos precisam roubar um baú Jassib viu guardas levando-o pro palácio de inverno O conteúdo do baú é desconhecido Mas se o califa está envolvido Com certeza vale o risco Nihau sabe como entrar no palácio Mas talvez haja outras formas de entrar efetivamente Nesse local fortemente vigiado Busque formas de infiltrar-se no palácio Olha aí galera Olha aí Legal Está escuro o bastante Vamos Nihau Já voltou pra mim? Tá assim Muito sensível Eu sei que você odeia ficar sozinha Tem alguns guardas por ali Lentinhas com molho de lima Comã e limão Ah já estou sentindo o gosto Shhh Ouve alguma coisa Conversa dos caras Fui dar uma mijada Eu não quero ficar aqui Além do necessário Preste atenção Estou procurando ver se eu acho o outro caminho Mas aparentemente só tem o caminho dela Você viu os convidados? Que trajes esquisitos Fique guiado Desse jeito você só vai atrair problemas Só estou perguntando Por que se veste Não é... Ai ótimo Essa porta pode ser a nossa entrada Sem uma chave não vai dar Procure em volta Vamos achar essa chave Opa Ali Já com nós Aquele maluco lá Caramba o cara sumiu Não Não Ah mano Eu não me aguento Muito velho E aí O que aconteceu? é melhor assim é um 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 é é é é nossa que susto achei que era um guarda já e o Liu do loot ataca novamente é isso ai vambora conseguiu achar uma chave? o o califa parece inquieto o filho rebelde dele também não está ajudando o jovem está curioso é a primeira vez dele no palácio não é? acho que é melhor deixá-lo explorar o atendido lá estão eles venha por ali o califa está esperando iiii os caras da ordem eles eles chegaram maulai fora todos vocês quero vê-lo sozinho pai me deixa ficar leve parece pesado nunca vamos conseguir tirá-lo do palácio então a gente vai ter que levar o que está dentro dele senhores boas-vindas tudo está de acordo sei que isso é muito importante para você não se preocupe ficará seguro aqui não vamos aceitar menos que isso vamos continuar o trabalho e voltar quando estivermos prontos prepare-se califa ah e por acaso eu poderia ver o conteúdo se arriscaremos nossas vidas protegendo isso temos que saber você não viu nada você não vai dizer nada entendeu? entendeu? sim claro esqueça o que eu disse o cara é o califa mano olha aí agora é a nossa chance subjugado total pela ordem tem alguém vindo vai dar ruim mano por aqui parece que não tem ninguém nunca pensei que entraria aqui olha só esses águas se a gente tirasse um pedaço dava pra ganhar muito ouro você não teria uma picareta por aí não é? não é? tudo bem abra pegue corra mas te pressa olha aí e aí e aí Me dá isso! Você tem alguma ideia do que vão fazer comigo? Por favor. Eu... eu sinto muito. Isso! Isso é culpa sua! Pare! Por favor! Seu ladrão asqueroso! Não! Mataram o Khalifa, velho. Corra! Mirhal, espera! Vai! Pegue o garoto! Caraca, maluco! O disco, mano! Fute! Fecha para a área! Vai! Vai! Vá! 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 Aqui! Vá! 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 que merda hein e aí 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 olha que louco que louca e aí e aí e aí calma e aí e aí e aí e aí ela já pegou o selo da memória e aí e aí Que bom. Porque você precisa me explicar isso. Eu não sei do que está falando. Conte o que aconteceu. O silêncio não é seu aliado aqui. Não é silêncio. Eu não sei explicar o que vi. Aquele objeto. Ele fez alguma coisa comigo. Eu estava em outro lugar. Com frio. E assustado. Quando percebi, o califa já estava com as mãos no meu pescoço. Eu... Foi um acidente. Eu não queria... Eu só queria ajudar. Temos que tirar você daqui. Tem um barco nas docas a oeste. O quê? Não. Eu não posso ir embora. Eu tenho que achar a Nihal. Paribéns, Massim. Os guardas do calife estão procurando o assassino. Um ladrão jovem com a sua descrição. Eles não vão parar até te encontrar. E quando o fizerem, você não vai para a prisão. E sim uma cova rasa. Estou te dando uma segunda chance. Aceite-a. Nihal, Dervis, todos estão em perigo. Os soldados estão caçando todos que se parecem comigo. Eu não consigo. Não teremos piedade, homens. Entenderam? Vai que dá. Não simpático. Não olhem. Não havia nada que pudéssemos fazer. Nada? Se o califa estivesse vivo, isso não teria acontecido. Cuidado pra quem você aponta esse dedo, Barsen. Roubar o palácio foi ideia sua. Só pra impressionar seus amiguinhos. Eu os salvei. Você matou eles. Você fez isso. Eu acho que veio dali. Eu nunca mais quero te ver. Corre! Que merda, Barsen. Todos eles estão mortos. E era a mim que queriam castigar. Eu. Eu. Não posso ficar aqui. Não posso. Corre, irmão. Só corre. Corre, irmão. Só corre. E aí, ladrões. Existe em todos. Funciona? Não, não funciona. Estão me vendo. É ele. Acho que sim. Não, não funciona. O que você está fazendo? Não pense. Maravilhoso. A primeira visão de Alamut. Olha ali, cara. Que top, mano. E eu vou dar. Ih, dá pra matar o coelhinho. O que você não acredita em si mesmo? Quem vai? Aí está você. Está pronto? Eu, ah... Acho que sim. Esqueça o dia de ontem. Ele é irrelevante para o dia de hoje. Vá se vestir e vamos começar. Ah, ele já está em treinamento. Deve ter passado alguns dias aí já. Mano, a trilha sonora está demais, velho. Vamos, Bassi. Como praticamos. Certo. Espera aí. Acho que eu não vou dar uma olhada nessa mulher bonita aqui. Cara, a trilha sonora está braba. Opa. Nossa, cara. Esqueci completamente os comandos. Espera aí. Olha aí. Roshan, time. Roshan. Legal. Salto de fé. Salto de fé. Sim, mestre. Sim, mestre. Já viu bastante. Vamos tentar de novo amanhã. Eu estava bem. Consigo ver no seu corpo. Você perde o foco com facilidade. O salto de fé é uma etapa crucial na sua jornada de iniciação. É um dos ritos mais sagrados e antigos da nossa irmandade. Para ter êxito, primeiro você precisa concentrar a mente, o corpo e o espírito. Aceite o medo. Silencie-o. Encontre ser unidade e se liberte. Sim, mestre. Olha as family tocando ao fundo. Que lindo. Posso te perguntar uma coisa? Pode. Lá em Ambar, no palácio, eu presenciei uma reunião do califa com cinco homens mascarados. Membros da ordem. O califa deveria proteger o objeto que eles descobriram. Mas não sabia nada dos planos deles. Nem sequer sabia como eles se chamavam. Como é possível que o homem mais poderoso de Bagdá se curve perante os mascarados? A ordem tem exercido controles sobre tais homens e seus impérios há séculos. Ela os convence a aceitar sua verdade, a crer que ela é por direito a juíza do mundo. O califa não passava de um fantoche. E o mesmo ocorrerá com quem o suceder. O califado inteiro está sob a influência da ordem. Cara, olha aí, mano. Alamute, velho. Você viu o mentor Rai Han no acampamento? Ele está se preparando para receber o ensaio da revista. Então, mestre. Obrigada. Bom dia, Thabid. Olá, Basin. O que aconteceu? Sinceramente, estou frustrado. A ordem só ficou mais forte em Bagdá desde a morte do califa. E estamos presos nessa montanha. O mentor Rai Han com certeza sabe o que está fazendo. Talvez eu devesse confiar mais. Ah? Você viu Fulad? Ele deve estar no escritório, como sempre. Enfim, tenho que voltar ao trabalho. Até mais tarde. Como está Nur? A águia é corajosa. Será que vai cair ou voar? Você vai voar, Yassadik. Inshallah. Obrigado. Temos uma alma parecida, não acha? Por que você acha isso? Um dos Banu Musa estava com raiva de você e você não se incomodou. Lembra? Eu nem toquei no martelo dele. Você se recusou a pedir desculpas por algo que não fez. Eu respeito isso. Teimoso como eu. Já me chamaram de coisa pior. Você viu Fulad no acampamento? Eu vi ele conversando com o Arma de perto do escritório dele. Mano, olha esse traje, cara. Olha o traje desse cara. Que coisa mais linda. Meu Deus. Você quer lutar contra mim de mãos vazias? Fale com o Fulad. Eu estava desesperado. Eu estava desesperado. Eu perdi a esperança. Tá, legal. Galera, eu estou fuçando, tá? Eu sei que a missão provavelmente é para lá, mas, cara, deve ter muita coisa legal aqui para ver. Carta de Ali. Hayran, quando meus homens no porto souberam de uma certa carga destinada ao califa, compartilhamos a informação com você prontamente. No entanto, não tivemos nenhuma notícia sobre isso desde então. Ah, do Ali Mohamed, uma carta. Guarde segredo se quiser, mas preciso ter certeza de que não há nada errado e que possa comprometer a causa dos rebeldes. Alá me trouxe para ser uma luz no seu caminho das sombras. Lembre-se disso. Ali, o leão dos anjos. Olha aí, mano, a rebelião dos anjos. Que louco, cara. Tá vendo? Você tem que ler, mano. Um alerta de Bagdá. Nosso amigo em Bagdá relata que o caos diminuiu um pouco. Entretanto, novos perigos surgem diariamente. O filho de Al-Matwalqir, preterido na su... Acho que era preferido, né? Tá errado ali. Preferido na sucessão, ameaça reivindicar seu direito. Nosso amigo receia não ser capaz de travar uma guerra em duas frentes. Em ambas as questões, ele deseja nossa cooperação. Peço que considere sua aliança com os rebeldes. Hayran. Um novo lar para os ocultos. Irmão, ouço rumores de que Jerusalém abriga um artefato de grande poder. Um daqueles que nossos inimigos procuram tão avidamente. Os ocultos não têm uma base consolidada na região. Olha aí, mano. Constatamos que é vantajoso nos estabelecermos fora de Bagdá e, ao mesmo tempo, espalharmos nossas sedes dentro da cidade. Talvez possamos estabelecer uma base no norte que acha. Mentor Hayran. Olha aí, mano. Rumores de que em Jerusalém tem um artefato de grande poder. Que artefato é esse, galera? Jerusalém. Mano, que legal, velho. Tudo que for ponto de interesse, mano. Eu vou, vou, vou fuçar, mano. Eu sei que é para o outro lado ali, galera, mas... Me permitam. Pô, a gente está jogando binagem, velho. Me permitam dar uma fuçada. Olha os assassinos, cara. Que louco. Aleikum, assalam. Olha essa mina. Que louco, mano. Olha um Banu Musa aqui, ó. Olha lá. Olha um dos irmãos Banu Musa aqui, galera. Olha aí, cara. É óbvio que eu vou tirar uma foto dele, mano. Mas não tenha dúvida. Olha aí, hein. Pera aí. Cara, as texturas estão bem legais, né? Nossa, mano. Se colocasse uma barba um pouquinho maior, é o Patife, mano. Olha lá. Aí, Patife. Olha o C aqui, mano. Cara do Patife, velho. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Ah, é o Patife, velho. Desculpa aí, viu, galera. Vamos ter muita foto, velho. Legal, legal. Mano, está bonito esse boneco, velho. A modelagem, pelo menos. Olha o outro aí. Eles são gêmeos. Um desenho? É a minha assinatura. Assim você vai saber que fui eu quem criou isso. Não ao Hassan. Ou pior, a Bujafar. Estou brincando, sabe? Guada. Ah, Bassin. Como você está? Sim, Enkido. A comida está chegando. Ele é inteligente. E inteligência devia rimar com paciência. Me lembra alguém. Você tem falado com a Mestra Rocham? Paciência. Seja gentil com o seu progresso. Vou me lembrar disso. Rocham me pediu para vir te ver. Ah, sim. Rebeca precisa de tiras de couro. Pode pegar algumas no depósito? Posso, fulado. Aracalarican. Aracalarican. Legal. Olha aí. Fulado. Legal. Opa. Opa. O cerco de Constantinopla terminou. O ataque dos Rus veio como um raio dos céus, nas palavras do patriarca. Os nórdicos saquearam os vilarejos próximos. Olha aí, mano. Estão falando dos nórdicos, dos vikings, mano. Que legal. Tá. Esse jogo, galera, só para vocês terem uma ideia. Ele se passa só 20 anos antes do Valhalla, tá? Olha o coelhinho. Certeza que não tem nada aqui para ver. Fulçar. Olha o Raihan lá em cima. Já saiu o brilho dele. Olha lá, mano. Olha o Calilzão, mano. Parece o Calilzão, ó. Esse é o Raihan, galera. O mentor que a gente tanto ouve falar. Notem que a roupa dele, as cores lembram a roupa do Amualim, né? Olha aí, cara. Mentor Raihan em toda a sua glória. Legal. Tá, depois a gente pega. É difícil encontrar qualquer coisa por aqui. Não é isso. Não se esqueça das penas. Olha que legal, cara. Basicamente, isso é uma informação nova, né? Os ocultos... O que eles faziam com aquelas penas, né? Que utilizavam, tal, durante o assassinato. Mergulhava no sangue do inimigo, tal. Eles catalogavam, velho. Olha isso, que irado. Eles catalogavam. Eles deixavam bonitinho, guardado. Para que a galera que viesse depois... Imagina, tipo um museu das penas. Tô exagerando, claro. Mas vocês entenderam que eles não jogavam fora. Legal. Isso é muito legal. Não. Isso não é uma tira de couro. Essas forças dentro do califado estão começando a nos pressionar. Forças? Você quer dizer a ordem, Abel? Eu... Só posso falar o que sei e a saber que... O califa quer invalidar os rebeldes. E se você continuar ajudando eles... Não podemos garantir proteção nenhuma. Resposta do califado. Os rebeldes nos fornecem informações de Bagdá. Sem eles, ficaríamos cegos. Seja como for, o governador Muhammad está comprometido em mostrar que ele pode acabar rapidamente com essa rebelião. Eu não duvido disso. Eu vim te avisar. As coisas estão acontecendo rápido em Bagdá. Você pode ter que agir antes do que esperava. Eu entendi, Abel. Rapaz... Sei não, mano. Esse Hayaan, pra mim, tem coisa, mano. Então os Taíridas que governam essas terras são um único obstáculo entre Alamute e um ataque em grande escala. É uma paz frágil. Quanto tempo vai durar? Esqueça-me. Azade. Disseram-me que você ainda está procurando. Ainda está perseguindo boatos e chamando o meu nome. A mulher que você procura está morta. E esse nome será enterrado junto com ela. Eu sou... Opa, opa, opa. Opa. Azade. Isso aqui, cara, é uma carta da Rocham. Olha lá. Vamos lá. Vamos lá. Disseram-me que você ainda está procurando. Ainda está perseguindo boatos e chamando o meu nome. A mulher que você procura está morta. E esse nome está enterrado junto com ela. Eu sou o Rocham. Filha de Ninguém. Olha aí o nome do livro, velho, que vai ser lançado. Irmã de Muitos. A fogo me angústia na irmandade. Você não pode fazer parte dessa fraternidade, pois a causa é cruel com a nossa gente. E não quero que nenhum mal lhe aconteça. Desista, velha amiga. Não me procure mais. Mano... Quem será essa Azade? Provavelmente a gente vai saber... Né? Provavelmente... Opa. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Provavelmente a gente vai saber... Oh, era outra carta, velho. Ih, olha aí. A primeira lâmina. Prezada Rocham. Anexei a minha carta. Um achado raro. Um antigo esboço de uma lâmina oculta. A primeira de todas. Observe o título. Perdição de Xerxes. Era a arma de Darius. Não sei se o nosso famoso ancestral algum dia retornou à sua amada Pérsia após sua traição. Mas decidi devolver essa gravura da lâmina de Darius para a terra natal dele e para você. Ítamos da Grécia. Olha que louco, velho. Olha quanta curiosidade está agregando ao nosso conhecimento, né? Quantas informações está agregando. Quantas curiosidades legais a gente está vendo, mano. Depois vamos fazer um apanhado de tudo isso e fazer vídeo, tá, galera? Fiquem tranquilos. Como está a construção? Ah, está demorando mais do que queríamos, Said. Deve ser frustrante. Hum, o mentor Hai Han é um homem sábio, mas fala desta montanha como se construir aqui fosse o nosso destino. Somos pacientes e seguimos as ordens dele. Mestra Rocham me diz que não devemos ter pressa para voltar para Madinata Salam. Eu não me apressaria. Bagdad está... diferente agora. Ficou muito perigosa. Tá bom? Tá bom? Cara, eu vou fuçar tudo quanto é carta que eu puder ler, cara. Mano, já citaram até Darius, velho. Você não pode entrar. É proibido. Cara, esse traje, mano. Altair total, né? Legal. Olha a Rebeca. Rebeca? Nossa primeira arma. E a sua espada. Tenho orgulho de ter trabalhado nelas. Essa lâmina tem personalidade. Por que eu faria algo que não fosse único? Tenho uma dívida com você. Não esperava ganhar armas novas hoje. Pode me pagar usando ela contra a ordem. Faça com que sintam a força da sua personalidade. Opa, olha ali. Nossa espada. Elixir. Olha aí, galera. O nosso inventário. Inventário bonito, velho. Figurino. Figurino. Lembra que eu falei pra vocês, galera? Tá aí. Traje de um lado. Figurino do outro lado. Figurino de recruta de Alamute. Vestimenta típica usada pelos recrutas de Alamute. Quando equipa um figurino, você modifica a aparência do seu traje, mas mantém as mesmas vantagens. Olha a nossa adaga, velho. Olha os atributos. A paragem causa um 25 de dano. Incrível. Nossa espada. Espada de iniciado de Alamute. Após a paragem bem sucedida, o próximo ataque causa 50 de dano. Uma arma complementa a outra. Aqui no Códice, armas e trajes. Vamos ver. Ah, isso aqui? Pera aí. Equipamento. Ferramentas. Ah, as ferramentas ali. A gente vai usar isso aqui bastante, mano. Certeza. Tá, bacana. Bolsa. Olha as ferramentas. Nós temos a faca. A tocha. Vem. Vamos. Ah, mas nós vai, então, é. Ó, pega a faca. Pô, isso aqui é legal, hein. Tem muito inimigo. Tem... Já vi muitos inimigos próximos desse negócio. Dá pra usar como bomba de fumaça. Olha lá. E aí. Muito bem. Ah, você me inspirou a treinar mais. É assim que fala. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Aqui. Mas não tenho tempo para conversar. Tenho que resolver isso. Então vou deixá-lo em paz. Tá bom? A faca calar. Mano, eu vi um brilho. Olha lá. Sabia que eu tinha visto um brilho, mano. Ai, não! Tomei um dano mais ou menos. Ó, galera. O lance de não poder subir em todo lugar. Tá vendo? Não tem lugar para pôr a mão. Ele não vai subir. Isso é muito legal. Cadê o negócio que eu vi, mano? Nossa, tá lá em cima. Eu sou lutinho, galera. Vocês estão ligados. Não tem como. Caramba. Dá para ir para lá. Não. Não. É aqui. Não! Ó, galera. Ele não desce, velho. Não desce. Se não for lugar específico, ele não desce. Segura aí, mano. Segura na ponta aí. Segura na ponta. E o medo de cair, velho. Vai cair. Vai cair. É, ia cair. Chegando ali onde eu cheguei, eu não podia ter... Eu não podia ter pisado onde eu pisei. Olha aí, galera. Olha essa tela. O SSD nem deixa ver muito, né? Vou tentar mais uma vez, tá? Tinha que ter como descer, velho. Mas ele não vai descer. Ah, desceu. Ae, não interessa, é pouco, mano. Eu vou pegar. Agora vamos embora. Vamos embora. Bom trabalho. Até amanhã. Basin, é hora do treinamento de combate. Fiquei surpreso quando Rebecca me deu isso. Uma espada não é uma arma rústica para um oculto? Como ocultos, nós devemos ser eficientes na quantidade de armas que temos. Nunca se sabe o desenrolar de uma luta. Qualquer um pode empunhar uma espada. Mas como você vai usá-la? Tô aqui pra aprender isso, Mestra. Tem certeza de que está aqui? Bem, sim. Acredito que sim. Seu corpo está aqui. Mas e sua mente e alma? Isso é um enigma? Não. É a diferença entre a vida e a morte. Olha o detalhe ali no... Ah, no pescoço. Pausou, 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 pausou. Ah, Ubisoft. Lindo, 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 lindo. A Ubisoft não se esqueceu, velho. Cara, eu temia que eles esquecessem isso aqui. Não esqueceram. Olha lá o detalhe no pescoço do Basin, galera. Tá vendo? Lembra do Valhalla? É o máximo que dá pra ir aqui. Olha aí, cara. Tá aqui a marca. Eles não se esqueceram. Que lindo. Ubisoft, te amo, mano. Não se esqueceram. Que legal, velho. Que legal. Lembre-se de focar e circular ao meu redor. Nunca vire as costas para o seu oponente. Isso. Muito melhor. Primeiro mostre-me suas punhaladas rápidas. Maravilhosa. Maravilhosa. Ótimo. Isso. Excelente. Às vezes precisamos colocar mais força em nossos ataques para causar mais dano. Você ficará exposto, então seja rápido. Segura a R1. Olha lá. Isso mesmo. Venha com tudo. Excelente. Agora a defesa. Você pode aparar os ataques dos oponentes. Após as varagens bem-sucedidas, seu oponente ficará atordoado. Tente aparar meus ataques. Isso. Muito bom. Excelente. Boa. Alguns ataques não podem ser aparados. Então você precisa se esquivar. Prepare-se. Bom trabalho. Isso mesmo. Muito bom. Agora vamos fazer um treino livre. Cara, ela é maravilhosa. O Kalil. O Kalil. Você me pegou de surpresa. Muito bem. Ei. Acorda. Concentre-se agora. Toma essa. De onde você tirou isso? Terminamos por hoje, Basin. Por que temos que parar? Não aprendo nada errando. O verdadeiro aprendizado precisa de partes iguais de ação e tranquilidade. Você fez a ação. Agora procure a tranquilidade. Não apresse seu treinamento. Seja paciente. Errar faz parte do progresso. Pense nessas palavras e volte melhor. Sim, Mestra. Farei isso. Ótimo. Até mais tarde. Olha esse lugar. Armad logo voltará para a Casa da Sabedoria. Temo que ele acabe em um ninho de cobras. Sei que você é muito próximo do seu irmão. Vamos saber mais em breve. Então poderemos agir. Assalamu aleikum, Abu Jafar. É Armad. Armad. Minhas desculpas. Não se preocupe. Venha se aquecer perto do fogo. O nosso irmão Armad vai nos deixar amanhã. Para Bagdá, a Casa da Sabedoria. A Casa da Sabedoria? Eu e meus irmãos trabalhamos aqui há anos. Ainda tenho algumas coisas para fazer. A ciência não espera ninguém. E eu vou cumprir meu dever como oculto, me tornando seus olhos e ouvidos entre os eruditos. Fulad, conte a Basin a história da pena. Nossa tradição da pena vem do Egito. Elas representam as penas de Maat. As penas da Garça foram mergulhadas no sangue dos alvos. O julgamento sempre era feito pelo Lorde de Duat. É importante ser humilde e saber seu lugar no processo. Ê baiacão. Nós somos mensageiros da justiça. Nós não somos os juízes. Alguém pode me ajudar a patrulhar hoje à noite? Eu vou com você, Nu. Preciso movimentar meu corpo para ficar aquecido hoje à noite. Sou grato. Então vamos. Você vem, Basin. Deixa as histórias para depois. Vamos dar uma olhada, ver se não tem nada. Estou apaixonado pelas coisas que a gente está lendo nesse lugar, meu. Vem comigo aqui. Saqueando um bauzinho aqui, amigão. Fica por perto. Sobe aqui. Bem particular? Você sabe que pode. Hoje cedo eu ouvi o mentor Hai Han falando com um emissário. O mentor Hai Han perguntou se nós podemos ser atacados por lidar com rebeldes em Bagdad. Estamos seguros aqui em Alamut? Não sei. Mas tenho pena de quem atacar esse ninho de águas. Como vai a vigília? Nada está acontecendo em Alamut. Eu estou morrendo de fome. Não chegamos ao desfile principal. Excelente. Eu vi um reflexo na água que eu achei legal. Olha lá. No fogo, olha. Legal, legal. Está ansioso para sua iniciação? Estou. Parece que estou me preparando para isso a vida toda. Não consegui dormir na noite anterior à minha cerimônia. De animação e um pouco de medo. Sendo bem sincero. Todos temos medo do desconhecido. Mas um desconhecido ainda maior aguarda depois da iniciação. Está falando da ordem? Para mim, eles são monstros de histórias. Se escondem em cantos escuros, em becos sombrios. A diferença é que a ordem é real. O que eles querem? Querem controlar Bagdad. Querem poder. Querem poder. Conheça a Murcia. Magnífica. Logo, você terá uma. Fulade me apresentou uma águia chamada Enkidu. Ele disse que temos muito em comum. E não foi um elogio. Ela está vendo alguma coisa. Venha comigo. Bora lá. Eu acho que estamos chegando ao acampamento. Temos o elemento subindo. Depressa. Estou atrás de você. Temos que ser rápidos. Concordo. Temos que esperar o momento certo. Temos que esperar o momento certo. Ei, você! É o que está acontecendo. Não faça barulho. Ei! Certo. De volta ao Tético. Lá se vai a sua carreira. Não desista, continue lutando Lembra do O vigor Tá Temos que avisar os outros Mercenários de Bagdá Como você sabe? Tragam aqui Como você sabe que esses homens eram de Bagdá? Crescendo nas ruas já vi essas armas várias vezes E bem de perto Por trás de todo mercenário Ao homem que deu as ordens Sim, e temos que agir se quisermos descobrir quem é Vamos voltar para Bagdá Farei isso Wafakakala Wafakakala Tchau 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 Eu sabia que me chamaram para ser iniciado. Sério? Realmente estamos iniciando qualquer pessoa. Por que você está falando assim? Ai, calma. Eu sei que é um grande dia para o Bastin. Uapá, cacalá. Gostei dela. Gostei dela. Que legal. Deve ser a lâmina oculta. Roshan e os outros estão esperando. Wadaham e obrigado, Al-Hassan. Olha aí, mano. Pacote embalado. Esse pacote embalado é a lâmina oculta, velho. Dado por Al-Hassan, necessário para a cerimônia. Bom, eu acho, né? Bom dia, Thabit. O que você está fazendo? Já ouviu falar de Hiltani? Uma das nossas primeiras fundadoras. Ela assassinou Alexandre o Grande com um veneno brilhante. Já tentei recriá-lo a partir de registros históricos. Hiltani me ensinou que nenhum inimigo é intocável. Mesmo parecendo muito poderoso. Obrigado pela lição. Olha aí, cara. Outra citação legal. Já falaram do lendário Darius. Agora falaram da Hiltani. Pô, que bacana, cara. Vamos ver se não tem mais nada. Acho que não tem mais nada. Ah, peraí. Nossa, olha aí, cara. Agora eu entendi porque tinha dado aquela mensagem ali na frente. Não instalou o jogo inteiro. Eca, ali o apressado. Vamos lá para o corte. Agora está ok. Vamos lá. Não tinha instalado o jogo inteiro, cara. É mole? É mole? Como está se sentindo? Pronto para saltar. Quero que saiba que foi uma honra te ver trilhar o caminho como um novato e como um homem. Sou grato a você por mostrar o caminho. Foi uma honra. Venha. Sua nova túnica te aguarda. Mano, iniciação, velho. Ah, veste bem em você. Olha aí. Venha. Está na hora. Eita, mano. Como você sentiu nesse dia quando foi a sua vez? Estava com medo. Minhas mãos estavam encharcadas de suor e meus joelhos treminham. Cara, eu estou doido para ver essa cena. Na moral mesmo. Não consigo imaginar você com medo. Permita-me compartilhar com você um segredo sobre esse dia importante. Ter coragem significa agir, mesmo se você está com muito medo. Mano, iniciação, velho. Que louco. Tchau. 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 sua vida para trás e seguir o caminho das sombras estou está pronto para desistir de que você achava que era e sacrificar tudo que é importante para você estou nunca se esqueça dos princípios que você jurou defender mantém a sua lâmina longe da carne dos inocentes esconda-se em plena vista nunca comprometa a irmandade então saia da escuridão e venha para a luz e da luz você retornará à escuridão eu não acredito é nós que vamos cortar uma ano cara que coisa mais linda é nós que vamos fazer o mundo virtual velho que absurdo cara que absurdo oube sorte coisa linda velho vamos serei um rio de um ano um oculto coisa linda meu deus do céu mas em eles rock agora você segue o caminho da águia você está maluco oculto você está maluco você morreu e renasceu agora me enfrente como sua igual cara que louco velho peraí não me lembro de ter te ensinado aquilo o que acha do meu foco o que acha que é o que acha que não é o que eu acho que não é o que eu tô mas não se fosse guarde suas forças ele viajou despreparado saiu de bag dá as Aqui, beba. Ali. Ele se foi. Eles o levaram durante a noite. Eles? A ordem. Levem-no para minha tenda. Se Ali sumiu, ficamos sem visão. A ordem colocou uma cortina sobre Bagdá e os movimentos deles. Temos que ir para Bagdá. Rosham, passem. Vão com Fulad. Vão agora. Vamos lá. Vamos lá. Rosham, vamos lá. Amém. 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 Oh meu Deus. Amém. Agora o negócio começou de verdade. É verdade. Cara, olha aí. Bagdá. Mano, olha esse bassin, galera. Caralho, esse aqui tá muito bonito, mano. Na moral, olha isso aqui, cara. Oh, raio, irmão. Caraca, bicho. Mano, o bassin tá muito bonito. Pergunta que não quer calar. Se deixar o boneco parado, será que, assim, como no Valhalla, a ave vai vir no braço ou alguma coisa assim? Esperando um pouco pra ver. Nossa, cara, que cena linda, velho, isso aqui. Isso aqui tá muito bonito. Nossa, o personagem muda da água pro vinho, mano. Da onde a gente tava agora pra... Agora, né? Da onde a gente tava lá em Alamurti e tal. Aquele boneco zoado. Pra isso aqui, mano. Olha como tá lindo isso aqui. Cara, eu tô com essa dúvida, mano. Será que em algum momento... Bom, depois a gente testa isso. Olha aí o códice. Fundação de Bagdá. Que legal, velho. Mano, eu vou ler tudo isso aqui depois. Galera, vocês podem pausar o vídeo, tá? Pra poder assistir. Ler, né? Na verdade. Tá bom, ó. Desde aqui do comecinho, ó. Beleza? Show de bola. Ah, peraí. Peraí, peraí. Quero dar uma olhada aqui, né, mano? Ó, aqui já é Bagdá. Aqui é onde nós estamos. Ó, tem algumas coisas aqui, ó. Uma tenda. Eu acho que essas imagens significam alguma coisa. Habilidade. Temos ponto? Temos ponto? Ou não temos ponto? Não, não. Acho que não temos ponto. Não, não temos. Temos ponto, sim. Um ponto de habilidade ali, ó. Oh, meu Deus. Agora sim, galera. Olha que coisa mais linda, velho. Orra. Ó, o nosso traje. Pô, aí sim, velho. Beautiful, lindo, beautiful. Talismã não tem nenhum ainda. Mas com certeza a gente vai achar vários e vai... Iniciado. Representa o poder geral de Bassin como oculto. Tá. Vamos conseguir uma visão mais ampla. Olha aí, cara. Mano, olha esse lugar. Não, volta, volta, volta. Ó, tem uns lugares, mano. Ó, o que é aquilo lá, ó? O que é aquilo lá longe, tá ligado? Ó, aqui. Ih, mano. Vai ter coisa pra gente fuçar doidado. Ó. Fragmentos misteriosos. Dois. Que fragmentos são esses, velho? Modo imóvel. Ah, tá. Beleza. Oculta o painel aí. Ah, mano. Eu não me aguento, galera. Vamos dar uma fuçada. Ó, chama o camelo. Ah, já chama e monta já. Legal. Ó, meu Deus. Aquela sensação de Origins. Maravilhoso. Caraca, mano. Depois ainda vai testar isso aqui sem HUD. Deve tá lindo demais. Peraí. Vamos dar uma olhada aqui no mapa. Ó, tamo indo pro caminho certo. Eu quero ver o que que tem lá, mano. Ah, olha lá. É aquele monumento que a gente viu na... Como é que fala, mano? É... Zigurati? Eu não me lembro se é Zigurati o nome. Mas aquilo ali existe de verdade, galera. Vamos lá, vamos lá. O que é aquilo? Um avestruz? Meio zoado, né? Andando no ar não, né, filho? Aí, agora foi. Desbugou ele. É, um avestruz, mano. Ah lá, galera. Isso aqui existe de verdade. É, Durgurigauzu. Olha aí. Caraca, velho. Olha onde a gente tá. É, tem que tirar, mano. Tem que tirar uma fotinha aqui. Ô, louco. Que coisa mais linda, velho. Tirar uma sim. Durgurigauzu. Olha aí. Espetacular, cara. Aquele erro tá dando ali do lado, galera. Porque eu estou desconectado da internet mesmo, tá? Deu um BO na minha internet aqui. E eu tive que... Estou esperando, né? Alguém vim arrumar. Durante a gravação. Eu consegui baixar o jogo. Depois a minha esposa já veio falar aqui que deu pau lá. Sei lá, né? Pra sair, segura. Ainda bem que deu pra baixar o jogo, né? Olha aí. Tá aqui, ó. Olha que legal, mano. Isso aqui existe de verdade, galera. Essa foto aqui, ó. É real, mano. Leiam depois tudo, tá? A gente fez um vídeo sobre ela aqui no canal. Mano, mentira. Aqui tem... Ai, velho. É claro que a gente vai. Antes, deixa eu só confirmar que não... Se tem alguma coisa. Ó, ali tem um ponto. Galera, olha isso, mano. Cara, que... Absurdo. Ubisoft. Que da hora, velho. Mano, que irado. Deixa eu só confirmar que não tem nada aqui. Acho que não. Vamos pra lá. Pô, Kalil, vai pra missão. Vai não sei o que, galera. A nossa série, ela é diferenciada por isso, cara. A gente não vai direto nos pontos, não. Que tem que fazer as... Não, a gente fuça, mano. A gente fuça, a gente caça. A gente pesquisa. A gente vai atrás das coisas. É assim, mano. Vocês vão tendo paciência aí. Opa! Um baú lá embaixo. Caraca, o que é isso? Pula, pula, pula. Pera aí, pera aí. Ó, já tem um aqui. Ô, saudade, velho. Que eu tava de explorar, velho. Material pra melhoria das coisas. Legal. Nossa, tem um cara que eu nem vi. Nossa, tem inimigo, velho. Tem inimigo, tem inimigo, tem inimigo, tem inimigo. Tem inimigo. Ahn, deixa eu ver. Boa. Dois não foram. Mas o que? Pera aí. Aparece. Já tá se cagando aí. Para com isso. Receba. Ô, meu Deus. Tá, vamos fuçar. Vamos pegar tudo. Tá, a gente vai ter que quebrar isso aqui, hein? Lá do outro lado tem um galão, ó. Daqui eu vi, ó. Aqui. E... Aquilo ali, véi Tá... Peraí Nossa, tem um ali, mano, eu nem vi Tá... Deixa eu ver se tem algum lugar no... Desmarcar, ver se tem algum lugar no alto. Não, o jogo não me permite ir lá. Mas beleza, eles estão caminhando aqui, ó. Tá suave. Opa! Errei, mano. Mas só faltou ele também. Tá, não foi das melhores abordagens, eu admito. Mas deu bom, galera. Esse baúzão aqui tá com cara de coisa boa, hein? Vamos lá, mano. Já me dá um primeiro traje muito louco aí, jogo. Cara, tem muita coisa pra roubar, velho. Que louco. Ficar rico. Vamos lá, baúzão. É você. Me dá alguma coisa boa. Aí, cara. Adaga de oculto. Sabia que tinha coisa boa aqui, velho. Olha aí. Adaga do oculto. Eliminações corpo a corpo de inimigos envenenados criam uma nuvem tóxica. Olha ela ali, cara. Tem uma águia no punho. Lindo, 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 lindo. Eita, que gostoso, velho. Então, nós estamos aqui, né? Tá bem aqui. Legal. Legal. Tá, eu acho que pegamos tudo. Deixa eu dar uma olhada, né? Pra ter certeza... Opa! O que é isso, velho? O que é isso aqui? Sei lá. Tirar uma foto disso, galera. Porque isso aqui eu vou usar em vídeo. Isso aqui, ó. Isso aqui, com certeza, eu vou usar em vídeo. Vamos. E eu acho que não é aqui, não. E eu acho que não é aqui, não. E aí, galera? Estão curtindo? Estão gostando? Eu não sei se esse vídeo vai pra estreia. Poxa, apertei o botão errado, velho. Não, não sobe. Tem que pôr a mão aqui primeiro. Ah, sobe sim. Deixa eu testar isso aí, mano. Tá. Tá. Legal. Pegamos nosso primeiro tesouro. Agora o negócio, velho, vai ser nós subir lá em cima pra sincronizar. Já vamos, vamos sincronizar, pô. Vamos. Nossa, a primeira escalada do jogo, você acha que não vai estar gravado? Claro que vai, mano. Vamos pegar um lugar. Vamos pegar esse lugar aqui, ó. Que parece que por aqui já é um caminho... Cara, e sobe rápido, mano. Me lembrou as pirâmides. Me lembrou as pirâmides. Ó, já abriu mais coisa aqui, velho. Ó. Locais históricos. 2 de 13. Olha, tem um monte de coisa, velho. Que gostoso. Mano, a gente vai explorar muito isso aqui. Já abriu outro lugar pra gente ir, ó. Olha lá. Só porque eu acabei de vir daqui. Não! Tá, já aprendi um comando. Olhar pra trás e apertar X, dá nisso. Olha lá, ó. Viu? A dona aranha subiu pela parede. Vamos de novo. Só sobe, Kalil. Não aperta X, mano. Não aperta X, mano. Não! A saga do Kalil que não consegue subir. Meu Deus do céu. Eu não vou cortar, mano. Eu não vou cortar. Vou deixar isso aqui no vídeo, mano. Eu vou deixar. Não vou cortar, velho. Dá pra fazer um short com isso aqui, mano. Pelo amor de Deus. Sou muito burro, velho. O que você está vendo? Opa, opa. Pontinho dourado. Pontinho dourado é nóis que tá, mano. Vambora. Tem fumaça saindo ali também. Bandidos. E eu não tenho mais. Putz, eu não tenho mais. Eu podia mandar uma só ali no negócio. Ali, ó. Alto lá. Se eu tivesse uma só. É, eles são bem burrinhos, né, mano? Será que não viram os amigos, pô? Morrendo? Sumindo? Mas é padrão, né, mano? É padrão assim. A gente vai estar pronto. Ae, faca de arremesso. Era o que eu precisava. Beleza. Me mostre tudo. Me mostre tudo. Olha lá. O que eu queria fazer, ele fez, ó. Eita, mano. Olha lá. É, os animais estão meio zoadinhos, mano. Estão meio bugadinhos. Vocês viram? Mas depois que desbugam o bagulho fica doido. Eita, veio atrás mesmo, mano. Vamos lá. Combate é o ponto mais fraquinho do game, galera. Na moral. O que você está vendo? O que você está vendo? Aqui! O que você está vendo? Se tem alguma coisa? O que é isso aqui? Ah, munição, migui Deixa eu ver, eu acho que não tem nada mais aqui, né? Mano, é um oasis bonito, cara Ali na frente, ó Nossa, que lindo Tô louco Eita, né? Eita, valeu a pena ter vindo Passagem pra onde, mano? Vamos Aí, cara, eu falo Tem que puxar, mano Ó, se a galera vem aqui e não faz esse mergulho Não sabe Deixa eu ver Acho que não tem nada aqui Pô, mais pra nada? Aqui, ó É típico do Valhalla isso aqui Que isso, cara? Do nada Que isso? Do nada eu achei um templo ISO Ô, joguinho delicioso Cara, que gostoso, velho Do nada O louco Uma espada ISO? Uma espada ISO, cara E aqui? Uma daga ISO Que eu não sei o que que é ainda Mas aí, eu tenho acesso a isso já? Não, não tenho acesso a isso ainda Caraca, chama um templo ISO, velho Do nada Ah, mano Sabe o que que eu acho? Ah, galera Sabe o que que eu acho? Certeza que é isso, meu Lembra que eu falei pra vocês Num vídeo recente do canal Que nós encontrávamos alguns fragmentos? Eu acho que colocando esses fragmentos Que a gente encontrar, ó Vai liberar isso Aqui deve ser algum traje, galera Ah, mano Mas é certeza Olha lá É um traje, mano No primeiro capítulo do jogo Descobrimos um traje ISO Puta merda, Calil É isso, galera Aqueles fragmentos que a gente viu Olha lá, mano Olha lá a espada É isso, cara Aqueles fragmentos que a gente viu É pra liberar essa lindeza aqui Legal E pra eu ir embora daqui É o mesmo caminho Mas que cagada Nunca mais Nunca mais Desculpa aí pelo spoiler Quem tá assistindo a série aqui, galera Mas fui por curiosidade, mano Fui por curiosidade E descobrimos que já tem um traje secreto ISO no game Ah, legal Vamos pegar todos os fragmentos, cara Com certeza Vamos pegar todos os fragmentos Nossa Com certeza, Carlos Traje ISO, brother Por curiosidade Por curiosidade em ter pulado no oásis Eu falo, mano Quem gosta de explorar Sempre é recompensado Sempre Sempre vai ser recompensado, mano Olha que água da hora, velho Eita, tá tendo treta onde? Aqui Rapaz, hein, Calil Que coisa lá, ó Os três, ó Caraca Dessa vez a curiosidade não matou o gato Ela ajudou Beleza, galera Vamos pra missão Vai, vamos pra missão Mano, tá muito bonito Tá muito bonito Tá muito bonito Que saudade que eu tava de jogar um Assassin's novo, galera Sério mesmo Confirmado Traje ISO no game Eita, Calil Exploradeiro Mano, olha essa trilha sonora Galera, eu acho que vocês vão gostar do game, cara Torço pra que vocês gostem A estamina do cavalo Do camelo, né No nosso caso Tá enterrando, hein, tio O traje secreto não é secreto, mais O traje secreto não é secreto, mais Parei, galera Desculpa Vá, vim Caras Olha, Bagdá O começo A entrada A entrada Lugares familiares. Saudações de novo, Bagdá. Me mostre o que eu perdi. Empório do mundo. Vou passar devagar para que vocês possam ver, tá, galera? Só pausar, vocês vão ver tudo. Que bom te ver. Sinta-se em casa. Posso ver as mercadorias? Muitas opções. Olha aí! No estábulo, mano, ó. Esse é o nosso Pocotó. Tem vários Pocotó, vários Camelos. Cara, cavalo é legal, mas, pô, aqui é total... Olha, mano, as águias. Aqui é total Camelo, né, mano? Águia branca, que linda. Lindo, 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 lindo. Mais nada? Mais nada, moço. Então já vou indo. Até mais. Lance seu olhar. Vai ter coisa para pegar a rodo, mano. E agora eu, olha, eu me moro. Não se torne de cara todo mundo. Não, não se torne de cara todo mundo. Então, eu diria que você está aí, cara. Se tornei, você tem mais nada. Esse é tao todo. Então, você tem mais nada. Você tem mais nada. Nossa, eu jurava que eu tinha visto um baú, cara Não? O que você está vendo? Eu acho que eu preciso aumentar a percepção dela, mano Mas beleza, vambora Boa 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 Tá ali, beleza. Mas, ó. Alfaiate, velho. Vou ter que visitar um alfaiate. Esse pá tem que entrar de louco lá pra nós. Mostre-me sua loja, moça. Que a paz esteja contigo, senhor. Vamos ver o que tem aí. Eis o que está disponível. E? Ah, eu posso melhorar no alfaiate. Olha aí. Só que eu preciso de... Como é que fala? Do esquema pra melhorar e mais couro. Tá, então no alfaiate eu tenho melhoria. Vamos ver aqui. Devem estar me esperando na sede. Vamos dar uma olhada na forja, mano. Porque lá eu acho que deve ter traje. Tô curioso, galera. Tenham paciência comigo. Então no alfaiate a gente não compra, a gente melhora. Olá. E na forja? Muito prazer. Permita-me dar uma olhada no seu estoque. Aqui é o que tem no estoque. Oh. Vai uma ponta melhor? Ué, é pra melhorar também, pô. Ah, ó. Aparência. Tem transmog, galera. Tenho o dom pra lidar com o fio. Por enquanto é só melhoria, cara. Provavelmente em outros lugares que devem ter os lugares pra comprar. Até logo. Tá, por enquanto é só melhoria. Vamos fazer a missão. Vambora. Mano, rapidinho, nós tá no alto. Que gostoso. Olha a base dos ocultos, galera. Top, 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 top. Não vou entrar pela aquela porta, eu quero fuçar. Eu não me aguento. Tá, beleza. Tem que ser por lá, meu. Então, essa é a sede dos ocultos. Eu esperava que fosse um tipo de casebe. Algumas sedes são. Outras podem ser revestidas de ouro. Não importa onde fiquemos. Só temos que garantir que o lugar continue secreto. Com certeza temos isso aqui. Encontrou alguma coisa útil? Nada que indique o paradeiro de Ali. Mas Nu entrou em contato com uma pessoa chamada Bej. Reconheço esse nome. Era um dos aliados mais próximos de Ali na coletiva de rebeldes. Ele trabalha nas docas do Porto Superior. Veja se ele está por lá. Pode ser que ele saiba alguma coisa sobre o desaparecimento de Ali. Eu descobri uma coisa. Parece que Nur mapeou este distrito aqui. E marcou a área das fábricas ao norte. O que tem lá? Simpatizantes de rebeldes. Se Nur visitou essa região por algum motivo, então devíamos ir para lá. Entendido. Não é uma boa pista. Mas é um começo. Fulad e eu vamos ver o que conseguimos descobrir. Tome cuidado. Vamos lá. Investigação. Menu de investigação. O menu de investigação mostra o progresso dos seus casos de investigações. Aparece aquele símbolo quando há novas informações. Casos precisam de pistas. Lembra que eu falei aí para vocês? Que legal, mano. Vamos examinar, beleza. Então, a gente já tem aqui algumas coisas. Ó. Bash. Capitão dos rebeldes que trabalha no Porto Superior. Encontre Bash. Deixa eu ver os detalhes. Olha aí, cara. Os detalhes. Pô, que legal, mano. As pistas, né? O que que é isso? Ah, para rastrear. Tá. Entre. Ah, encontre. Encontre o contato de Nur. Nur é o cara que chegou todo machucado lá. Tá bom, mano. Para saber, né? Onde está o Ali. Que massa, mano. Ó, agora... Agora eu já posso... Múltiplos casos revelados. Não, só isso aqui. Por enquanto, só isso aqui. No menu de investigação. Beleza. Cara, olha o mapa de Bagdad, galera. Que louco, mano. Lindo, 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 lindo. Local histórico. Sede dos assassinos. Mercenários para contratar. Ferreiro. Olha aí o traje. Munições. Vendas. Ó. Enigmas. Cara, tanta coisa para fazer e fuçar, né? E aqui no birô deve ter carta também. Tem mais alguma coisa que pode me dizer sobre o distrito de Shari? Alguma coisa que fosse do interesse de Nur? Lá, as pessoas apoiam os rebeldes em silêncio. Pessoas comuns, trabalhadores, comerciantes. Pensando bem, Nur mencionou um novo contato. Um comerciante. Pode ser que esse comerciante more em Shari, em meio aos trabalhadores da tinturaria de couro. Eu vou procurar uma loja. Tá. Já deve ter aberto mais alguma coisa na investigação, não? Ó. Olha aí. Aham. Ó, dos irmãos Banu Musa. Lembra do nosso vídeo? Nós mostramos tudo isso aqui, ó. Ó. Devagar, para que vocês possam ver. Pausem e leiam, tá bom? Aqui, aparentemente, não tem mais nada. Não tem mais nada. Eu acho que não, né? Preciso da sua ajuda, amigo. Beleza. Não, não tem mais nada. Serviços de negociante. Negociantes são o melhor jeito de restaurar seus consumíveis. Tá, mano. Era eles mesmo que eu tava indo ver, mas... Ué, cadê? Aqui. Calma, amigo. Vem, pode chegar. O que você tem aí? Por favor, fique à vontade. Ah, é nos negociantes que o negócio fica interessante. É útil para fortalecer o caminho. Ah, moleque. Olha aí, galera. Figurino de mercador do extremo oriente, ó. O traje que tava todo mundo mostrando aí, ó. Acho que é o Andrew Reloads e o Joe Raptor também, ó. Tá vendo aí? Cores de cintura. Novos talismãs. Ah, garoto, 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 garoto. Dá pra gente vender também umas paradas, ó. Vamos vender, vamos vender tudo. As ferramentas do trabalho. Ó. Beleza, mano. Depois a gente vai buscar essas coisas aqui, cara. Agora a gente já sabe o que que... Onde tem, né? Vai ser só isso. Eu preciso ir. Até mais, senhor. Legal, 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 legal. Ó. Serviços de ferreiros e alfaiate. Com os ferreiros, você pode melhorar as suas armas. Tá, beleza, galera. Aqui a gente já tá ligado, né? Diagrama lá, ó. Precisa do diagrama pra melhoria específica da nossa arma ou traje. Tá bom. Olha o arauto. Olha o arauto. Tá, encontre o contato do Nur. Beleza, vamos lá. Tá, encontre o contato do Nur. Beleza, vamos lá. Será que dá pra chamar ele daqui, mano? Acho que não dá, mano. Mas vamos ver. Vamos fazer aquele assassinato lindo. Ele tem que vir na minha frente, velho. Ah, que lindo, mano. Ninguém viu. Ninguém percebeu. Isso é maravilhoso. Ih, rapaz, deu ruim. Eles percebem. Legal. 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 Olha lá onde ficou lá, ó. A minha sombra, tá vendo? Legal, legal. Já deu bom. É, mas não sou um burro não, velho. É, mas não sou um burro não, velho. Só um momento. Derviz? Bassi? Azizi? Pensei que você tivesse morrido. Temio mesmo. O que está fazendo aqui? Você? Suas roupas? Você é um deles agora? Como? Um dos ocultos. Com a ajuda de Rocham. Perdoe-me. Isso é muita informação. Quando não encontrei o seu corpo, Tive a esperança de que tivesse conseguido escapar. Passei muitas noites rezando pela sua vida. Rezando para que você estivesse seguro. Hoje, Allah me respondeu. Eu não mereço suas preces. O que aconteceu naquela noite não foi culpa sua. Foi obra dos homens ruins. Você sabe disso. Ali Ibn Mohammed é impetuoso e acha que é um grande herói de uma profecia. Eu detesto. Mas lutamos contra um inimigo em comum. Um inimigo que tenho que derrotar para que um dia minha alma descanse em paz. Então é verdade. Você era o comerciante rebelde que estava ajudando Nur. E o que houve com ele? Está entre a vida e a morte, mas está seguro conosco. Vim para continuar seu trabalho e caçar os opressores de Bagdá. Ali estava ajudando Nur a se aproximar de um deles. Mas como você sabe, ele desapareceu. Ele não desapareceu. Foi sequestrado. Um destino comum para muitos rebeldes. Você sabe onde ele está? Ele foi levado para a guarita do portão Kurasan. Mas isso já faz semanas. Você até vai embora como eles. É bom te ver de novo. Só se cuide. Você pode estar em um lugar melhor. Mas ainda sou um velho rabugento. Ah, Bassi. Se estiver disposto a cometer um pequeno furto, me procure. Sua ajuda seria bem-vinda. Por uma boa causa, claro. Ah, mas não vai? Com certeza nós vamos, cara. Olha lá. A investigação já abriu. Olha lá, ó. Leve objetos para a loja do Darby's. Darby's. Comentou que precisa da minha ajuda, Darby's. Darby's. Para manter a rebelião viva, imagino. Exato. Dinheiro é muito útil para isso. Mas o dinheiro é difícil de conseguir sem os recursos certos. Dê uma olhada. Soube que nossos belos cidadãos são portadores de artigos raros e únicos. Traga esse fardo deles aqui, Bassi. E será recompensado. Ah! O sábio cuida do próprio equipamento. Sendo preguiçoso assim... Será que encontrando... Ó! 10% de desconto. Olha, rapaz! 10% de desconto. Compre algo, viu, Bassi? Usei. Ah lá, ó. Ficou mais barato as coisas. Equipamento melhor nunca faz mal. Interessante, cara. Será que nós encontramos o nosso Reda, pessoal? Será que vai surgir aqui nele algumas coisas interessantes com o tempo? Sei lá. Bom, não sei, né? Devolver artefatos. Fique longe de encrenca. Que Deus nos guie a nosso próximo encontro, Bassi. Vamos lá, vamos gastar ponto de habilidade. Vamos lá, vamos gastar ponto de habilidade. Ah, Dervis, eu já tinha ouvido falar da tragédia que você descreveu na sua carta. Lamento saber que as vítimas eram as pessoas que você queria. Ah, tá. Nada demais. Ok. Irmã, uma tragédia inimaginável me destruiu por completo, sei o eu. Passo todo dia revivendo a morte dos jovens que jurei proteger. Foi tolice minha pensar que eu era capaz. Ainda é tolice acreditar que pode haver justiça nesse mundo? Talvez eu precise acreditar, até mesmo me dedicar apenas a fazê-la se cumprir. É por isso que eu decidi usar uma faixa vermelha. Faixa vermelha é a galera da Rebellion Zanji. Até onde eu entendi. Vamos sempre olhar, mano. Sempre vai dar pra furtar alguém. Olha o cara que a gente matou. Agora o corpo dele caiu. Ó, pegamos ficha de favor. Muito bem. Mano, olha aí, ó. Tá vendo? Ó o que eu tava falando, galera, ó. Tá vendo aqui? Aqui não tem lugar pra apoiar a mão. Então o que acontece? O Bassin não sobe. Ó, não vai. Isso é muito legal. Não vai ter que ir para a mão. Vai rai. Com licença. Espera aí As vezes eu dou uns cortes assim galera Pra poder anotar Coisas pra review Que da hora mano Os NPC reclamando que foram roubados Legal isso né O que é que é que é? Olha essa coloração maravilhosa, né? Meus lindos, então é isso. Nós vamos encerrando por aqui o primeiro capítulo da nossa série gigantesca de Assassin's Creed Mirage. Eu tô feliz demais. Se você também, comenta aí no vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo apoio mais uma vez. Obrigado, Ubisoft Brasil, pelo envio do código pra que a gente pudesse trabalhar. E logo tem mais conteúdo. Galera, obrigado, beijo no coração, sucesso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.